O Opinião Pernambuco está de volta com o tema o futuro do emprego. Bem, no bloco anterior, o Rafael, o doutor, o juiz Rafael, ele tinha começado a falar um pouquinho sobre a provocação que foi se a máquina vai realmente substituir o homem. Até que ponto a automação pode representar um risco de fato para as futuras gerações. E aí a palavra está com você. Não, em relação ao judiciário, a gente pode imaginar um juiz robô, um software que vai aplicar a lei de modo mais estável, sem aquela insegurança que muitos juízes às vezes trazem ao sistema quando eles colocam na lei o seu perfil, o seu viés. Quer dizer, a gente pode imaginar um juiz robô com mais estabilidade e segurança em aplicar a regra, sem o achismo em alguns magistrados. Porque hoje a minha realidade mudou bastante. Eu sou aqui juiz em Recife e há 4, 5 anos eu tinha papel em cima da mesa, todo canto espalhado. Hoje eu não tenho mais papel, meu trabalho é totalmente digital, eliminou esse papel. Eu consigo trabalhar em qualquer lugar do mundo pela internet. Isso facilitou muito o trabalho dos advogados, das partes. E alguns funcionários que eu tinha, eles foram deslocados de uma função para outra. Juntar petição, numerar folha, procurar processo. Isso tudo ficou para trás com a tecnologia. Seus pares já seguem também essa tendência? Sim, é inevitável. Hoje não tem como você estar em qualquer profissão sem ter esse conhecimento de informática, ter alguma noção de matemática pelo próprio raciocínio, falar outro idioma. Isso é fundamental em toda profissão, inclusive no judiciário. A gente colocou na cabeça, citando algumas profissões, a gente chegou a falar de fake news. O jornalista roubou. Isso tem causado um problema enorme para o mundo. Inclusive, assusta, amedronta um pouco agora determinados segmentos da política que querem se apropriar dessa ferramenta. Silvio, a fake news, ela é um problema que decorre da tecnologia, do avanço da tecnologia, ou é um problema do homem? Olha, se a gente acha que fake news é um problema agora, fake news nós estamos falando de notícias falsas plantadas dentro de um ecossistema de informação qualquer. Se a gente está achando que isso é um problema agora, isso não é um problema de agora. Esse problema é milenar, está certo? O que a gente conseguiu fazer agora foi automatizar isso e criar mecanismos de construção de referências múltiplas que fazem com que máquinas, outras máquinas, que são robôs extremamente sofisticados, por exemplo, o Google é um conjunto de robôs de busca. Você vai lá, tem uma caixinha, você faz uma pergunta e ele responde para você um bocado de coisa segundo um certo algoritmo, segundo um certo entendimento de mundo. O que alguém pode fazer com fake news? Você pode mexer nesse ordenamento de assuntos que o Google põe em uma resposta qualquer, plantando uma rede inteira de notícias falsas que envolve o próprio Google, Twitter, sites e assim por diante. Isso é automatizado. Isso é automatizado. Então, são algoritmos contra algoritmos. Mas a gente ainda não viu essa coisa na intensidade que nós efetivamente vamos ver, porque existem as softwares, inteligências artificiais, se a gente dissesse assim de uma forma mais popular, que são capazes de gerar vídeos com caracteres que são extremamente semelhantes aos caracteres reais. Por exemplo, o presidente da república de um certo país, um jornalista, um comentarista político, um professor universitário como Rafael e fazer, de repente, um vídeo de Rafael, pegando cenas dele que tem na internet, que são exatamente iguais a um vídeo real de Rafael e você não consegue diferenciar um do outro. Aliás, Silvio... Quando você entrar nesse cenário de criar realidades virtuais ao redor de informação que você quer espalhar e ela não é necessariamente verídica, isso vai ser usado para o bem também, porque você pode fazer isso para um bocado de aplicações que a gente pode imaginar que são extremamente interessantes e úteis para a sociedade, mas você pode fazer isso por mal. Aliás, tem acontecido um fenômeno curioso, várias celebridades têm sido surpreendidas com seus rostos em vidros pornográficos, substitui o rosto de um ator real por uma colagem incrivelmente verossímil. É, que à primeira vista não dá para você distinguir isso. O conceito de um profissional que trabalha a serviço disso, ele continua existindo também. O conceito de um profissional de esse tipo, sim. Assim, você tem esse produto que ele acaba encontrando diferentes facetas, diferentes formas na internet, e aí que é manipulado por um robô, mas você tem profissionais por trás disso aí. Sim. Então, é aquilo. De repente, é um jornalista que não está atuando, que não está com um posto no mercado de trabalho, mas que tem um profissional com um determinado perfil, jornalista ou não, que vai acabar manipulando essas informações de acordo com o interesse daquela... Isso, mas dependendo de onde, do que ele estiver fazendo e de como ele estiver fazendo e contra o que ele estiver sendo, das regras de conduta daquela sociedade, ele vai chegar no departamento Rafael da sociedade, porque ele provavelmente pode estar cometendo um crime. Você pegar uma face de uma pessoa que não teve nenhuma participação no vídeo e trocar e botar no corpo de alguém, vai acabar... Mas como comprovar isso no direito, não é? É a dificuldade de... É, pois é, mas aí para isso que vem, peritos, para isso que vem análise, para isso que tem sistemas... A gente poderia puxar aqui uma discussão sobre a relação do homem-máquina. No momento em que você tem um robô que é um trabalhador, quem é o patrão desse robô? E a gente pode pensar também numa situação em que o robô, ele seja o chefe? É, ô Silvio, aquele seu, muito bom lá na sua participação, quando você lembra as fábricas da China hoje que estão sem luz, sem banheiro, sem ar-condicionado, só com robô funcionando. Dark factories, fábricas escuras, chama. Escuras, não tem luz, não tem banheiro, não tem ar-condicionado, são robôs trabalhando 24 horas, como é que fica a legislação aí, trabalhista, que não vai ter sentido? Exato. Não temos uma legislação ainda que pense. Mas, na verdade, a legislação tem que vir depois. Toda novidade de tecnologia, ela começa primeiro com um negócio, com inovação, para depois, se for o caso, ela vir a ser regulamentada. Então, começa o mercado, a sociedade, erra e acerta, depois vem a regulamentação, se for o caso. Eu acho que a regulamentação é necessária, é importante. Tem que a sociedade primeiro ter a criatividade, desenvolver, inovar e, se for o caso, depois regula o Estado. E nem sempre dá para você prever um tempo. Não, veja, só para a gente deixar claro aqui, veja, robôs em fábricas é uma novidade que tem 60 anos. Faz 60 anos que tem robôs em fábricas. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo robôs que conseguem se auto-organizar em uma fábrica, trocando informação de um para o outro, para eventualmente montar até um produto completo, sendo montado por um conjunto de robôs. Esses robôs que estão lá dentro das fábricas, eles não têm, não representam do ponto de vista ético, moral e aqui do lado de fora, do ponto de vista do empate legal e como você perguntou de quem é a propriedade deles. Esse problema não aparece aqui fora. eles causam um problema de substituição da força do trabalho humano por uma força do trabalho, vamos dizer, mecatronicizada lá dentro da fábrica. É mecânica com eletrônica, com software, com outras capacidades eventuais, tratamento químico em algum lugar e por aí vai. que, bom, são típicos de um ambiente industrial, de fabricação de coisas. Tem uma classe de robôs que está aqui do lado de fora, que já está, por exemplo, por lei permitido em alguns estados americanos, em alguns condados na Inglaterra, no Japão, na China, em Taiwan, em Teste, na Alemanha também, que são automóveis completamente autônomos, carros autônomos. Quer dizer, a Califórnia acabou de liberar agora, a New Hampshire e outros estados dos Estados Unidos já tinham liberado, para você fazer o seguinte, você põe um carro completamente autônomo no meio da rua. A Flórida liberou, há pouco tempo atrás, a entrega de pizza para os carros autônomos. O caminhão, o outro é no Colorado, não é? Aquele caminhão. É, o caminhão que transporta cerveja no Colorado, mas você tem no Texas para a Califórnia, caminhão que transporta freezers. E totalmente autônomos. Então, esse robô tem outro tipo de complexidade, ele interage diretamente com a gente, certo? A velocidade dessas mudanças é uma coisa meio difícil de a gente imaginar, não agora, recentemente, a Câmara, ela aprovou aí, está regulamentando a questão do transporte por aplicativos. Eu lembro, num outro momento em que a gente realizou aqui um programa sobre o veículo do futuro, que vocês colocavam que esse veículo deve ser totalmente automatizado, que talvez a gente nem precise do motorista. Não, talvez nem precise do motorista, não. Com certeza, nós não teremos motorista. O motorista é uma das profissões que está em adiantado estado de extinção no momento. Então, essa discussão sobre o aplicativo, o motorista por aplicativo, ela pode ficar obsoleta também? Não, ela já está obsoleta. Ela já começou obsoleta, na verdade. Ela começou obsoleta, essa discussão não existe. Veja, só para a gente botar no cenário aqui, os modelos de transporte compartilhados usando carros como Lyft, Uber, Cabify e mesmo táxi, eles só são viáveis sem motorista. Porque para o taxista ser viável, ele tem uma quantidade imensa de insumos de Estado, como zero imposto de aquisição, isso, aquilo, aquilo, outro, etc., para viabilizar a profissão de taxista. A única forma de transporte pessoal, privado, compartilhado, ser viável economicamente é excluir o motorista da equação. Ele não existe numa equação do futuro desse meio de transporte. É, Jacques, fala um pouquinho sobre isso aí. Não é interessante para o próprio motorista. Não é interessante para o próprio motorista. Teve um estudo do MIT que mostrou recentemente esse estudo que motoristas de Uber, por exemplo... É do mês passado. É do mês passado. Um motorista do Uber, ele tem uma renda mensal menor do que o salário mínimo, por exemplo. 70% dos motoristas de Uber e Lyft em Boston têm salário, têm renda mensal menor do que é o salário mínimo do Estado de Massachusetts e 30% perdem dinheiro. Perdem dinheiro. Perdem 30% em termos de carro, depreciação, combustível, tempo deles, perdem dinheiro trabalhando nesse meio de transporte. Mas é porque, talvez, eles não vivam disso, não é? Eles fazem... Claro, então ali é um site livre, um fim de semana. Teve uma entrevista que eu vi uma vez, na época que a Inglaterra estava querendo regulamentar a Uber e tal, e aí entrevistaram um motorista e ele disse, olha, só é gig economy para Uber. Para mim, é um trabalho completo. É um trabalho full time. Então, muitos desses caras trabalham de aplicativo, eles estão trabalhando full time nesse troço. É o trabalho deles. Agora, você imagina só o carro inteligente, como vai eliminar acidente, multa, infração, batida, oficina. Eu estou otimista, por isso que eu estou otimista. Porque o que morre de jeito no trânsito... São aspectos muito importantes e que, assim, eu como jornalista, acho também, tenho essa sensação de que a gente está indo para um caminho muito bom. Bom, mas os imbróglios que vão surgindo do ponto de vista dessa reorganização da sociedade, inclusive na questão da legislação, na questão das leis trabalhistas, como que elas vão lidar com essa situação. Aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Rafael. Pois é, olha, eu sou muito defensor da iniciativa da liberdade do empreendimento. Eu não imagino que o Estado pode regulamentar essa vida privada. Então, isso não me preocupa particularmente porque eu acho que os particulares, os empresários têm a criatividade de desenvolver seus negócios e o mercado vai aprender com erros e com acertos para depois, se for o caso, ver algum tipo de regulamentação. Então, isso realmente não me angustia. Vamos nos equilibrar, vamos encontrar uma zona de conforto. Como já houve nos últimos séculos, quanta coisa mudou nos últimos anos. Quando a gente fala em Kodak, o que era Kodak? É uma potência e hoje um jovem desconhece completamente. Então, isso não me preocupa e não tem preocupação alguma que a legislação ou o Estado vai fazer falta nesse processo. Tá, a gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.